Que pode, pode, viver com a mulher Se envolve na putaria O papa quer sacanagem Você quer perder a chia Vem na surupinha Cê sua amiguinha Porra vem na surupinha Cê sua amiguinha Vem na surupinha Cê sua amiguinha Ela quer na tcheca Ela quer na tcheca Ela quer rdno, a q related bezza Fa meal alhada, o safides a bessa Wie gost dima yo que ta xereo Ela quer na pega, se ela que na tcheca Ela quer na Checo, ela quer na Checo Ela quer menos que tá de pé Bella Bella, Bella Bella Milha o beat, só Mandela tá tocando no paredão O bagulho tá maneiro assim Capomeca ela tá do sofá da beça Trigou de maior que a da xereca Ela quer na tcheca, ela quer na tcheca Milha o beat, só Mandela tá tocando no paredão Ela quer na tcheca, ela quer na tcheca Ela quer na tcheca, ela quer na tcheca Ela quer na tcheca, ela quer na tcheca Ela guardando a que tá de beça Com o bagulho tá do sofá da beça Trigou de maior que a da xereca Ela quer na tcheca, ela quer na tcheca Pode, pode viver com a mulher Se envolve na putaria O papai quer sacanagem Você quer perder a xia Vem na surubinha Você sua amiguinha Porra vem na surubinha Você sua amiguinha Vem na surubinha Você sua amiguinha Ela quer na tcheca, ela quer na tcheca 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 Vira o beat, só uma dela tá tocando no paredão Paralho, o bagulho tá maneiro assim